Me acorda, me sacode, devo estar vendo, me pesa ver, e daquele dos piores. Por favor, me façam crer, não pode ser verdade, ele não foi embora. Espero tudo nesta vida, mas não estou preparada pra viver sem ele. É tudo tão fatal, tão mal, tão desigual, muito embora sendo um sonho. Essas coisas me lembraram dos momentos que eu te amei, que outros vendas espalharam por caminho que eu nem sei. O que guardei e acumulei o tanto que eu te dei. E quando, transportando ansiedade, mergulhado na saudade, fiz de conta que te via, que te abraçava e te queria, e que aos poucos te perdia. Eu não queria te perder, sonhando, vendo as coisas divididas, me agarrando a salva-vidas. Fiz de conta que venci, atravessando a calmaria, tempestades eu vencia, pra esse amor sobreviver. Sua sombra passando pela minha escuridão, e eu deitado esperando solução, pra minha solidão, querendo em bom seu coração, que já não tenho a mão. E quando as minhas mãos e meus apelos, procuravam seus cabelos, não achavam, não amavam, e se afogavam em pesadelos. Te acenando, te chamando, e te querendo completar. Sonhando, noite, atento, tão perdido, vendo tudo dividido, tudo se desmoronando, como um pássaro ferido, que pode estar voando, e não consegue mais voar. Me acorda, me sacode, me consola, em teu calor, diz que a solidão não pode impedir, jamais o nosso amor devia ser, de acontecer, de nos fazer viver. Então vamos viver o nosso amor intensamente, ainda bem que foi só um pesadinho. Estou aqui, e vocês vêm, pra cantar o teu amor, e abaixando os corações. E vocês vêm, pra cantar o teu amor, e abaixando os corações. E vocês vêm, pra cantar o teu amor, e abaixando os corações.